Bom, gente, já estou me preparando emocionalmente aqui para continuar comendo Está chovendo, não tem nada para eu fazer Deve ter alguma birita jogada por algum canto aqui, que será comida Também, e aí eu vou fazer essa simples carne especial aqui Hoje eu vou fazer um churrasco da hora Estou numa ressaca Ontem eu tomei um pó Nossa, vamos lá, vamos fazer churrasco Olha ele aí, ó Doce, doce como mel Véi, quando o assunto em questão é emendar uma gambiarra Eu estou num nível avançado da existência Já viu, né? Eita, asqueira Nossa, a brasa é toda hora Eita, isso vai ficar legal, hein? Vai ficar chique Bela gambiarra, né não, Zé? Nossa Tem vida mais barata Mas não presta, não Então, aí, ó Eu só não entendo Como que gaúcho Come churrasco cru Eu gosto, mas bem passadinho Nossa Lá vai Minha faca é ruim Aí aqui, ó O que é que eu faço aqui agora? Eu venho aqui com o molho Três queijos Nossa Que abuso Hum 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 Impressionante Hum Hum Um abuso Hum Hum Não deixa a pega cair, não, gente Faz aí na casa Pra vocês também Eu tinha que tomar Daquela saca de churrasco Oi Hum Hum Adoro